Eu estou caminhando para cá, não, eu tenho uma promessa que eu sei o que fez. Eu estou, eu estou caminhando para cá, não, eu tenho uma promessa que eu sei o que fez. Para cá, não, eu tenho uma promessa que eu sei o que fez, eu vou para cá, não, eu vou para cá, não, eu tenho uma promessa que eu sei o que fez. A Nova Jerusalém, eu vou para cá, não, eu vou para cá, não, eu tenho uma promessa que Deus me fez. Minha visão não está aqui, o que eu procuro está lá. Minha visão não está aqui, o que eu procuro está lá. Minha visão não está aqui, o que eu procuro está lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra cara. Eu vou, 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 eu E forte que é pra Jesus Glória a Deus